Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. YouTube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. John Cell Cursos e Assistência Técnica. Celulares usados ou lacrados com garantia, com preços imbatíveis. Termine também seus estudos com o supletivo EJA. Rápido e prático, sem sair de casa. Faça seu orçamento grátis pelo Instagram, arroba John Cell MT. Ou ligue agora, 659-9628-2837. Seu futuro te aguarda aqui na John Cell. Vamos lá, pessoal. Olha uma sessão calorosa em Mirassol do Oeste ontem. E o bicho pegou, hein? Sobre a votação aí da CPI. A gente vai ver vereadores indo embora da sessão. Vereadores falando a verdade, outros não concordando. Enfim, veja, num resumo que a gente fez de duas horas de sessão, a gente conseguiu abaixar para 30 minutos. Olha o que aconteceu na sessão ontem, em Mirassol. Bom dia, senhoras e senhores, secretário, que eu estou aí no programa 12 e 24. Eu estou aqui na nossa reunião das obras de comestação asfóficas, acabado no solverge. Boa tarde, eu estou aqui a ver, até o momento. No ano 12 e 24, comissão para aumentar o inquérito, investigar as obras públicas de comestação asfóficas. E na camada de Mirassol, presidente Vitorio Zerraga, relator Naderilson José da Rocha, membro João Martins Matinês. Inicialmente, cumpre destacar que, amparado por leis municipais, federais, a Constituição da República, que eu desde que é a cidade dessa, foi constituída a presente comissão parlamentar de esquerda, com a finalidade de investigar as obras públicas de comestação asfálicas inacabadas do município de Mirassol. O município de comestação asfálicas, objeto da presente CPI, recomenda-se, tão somente, a finalização dos conselhos de regras administrativos, que irão apurar as responsabilidades de um privado relator, vereador Adilson José da Rocha. Pronto. Atenção dos senhores vereadores, a palavra é uma tia que se vai discussar. Vereador, o senhor vereadores, o senhor com o ministro, presidente. Presidente, em cada um ativo, tem detalhado, tem detalhado, aí se dá forma que ele está, o senhor com o ministro, o senhor com o ministro. A discussão, vereador, Simplesmente foi amplitado aqui em documentos, um engenheiro fez isso aqui, um advogado, analisou isso aqui na parte que compete a gestão jurídica, e nós colocamos isso aqui, e eu coloquei tudo isso aqui nesse documento, nesse relatório. Então, portanto, a gente identificou, com as medições, que também foi feito na nossa equipe, por isso que a nossa equipe também não fez, mas a nova equipe tem que ter uma dificuldade a essa prefeitura de poder conseguir a volta aí. E está visível isso aí no relatório, a empresa não cumpriu a sua oposição, não cumpriu o seu contrato, lesou o herado e o nosso funcionário, o público, permitiu que isso acontecesse, era responsável. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala, falando qual que é o objetivo principal que você tem, é fiscalizar, avançar soluções e propor modificações administrativas. Isso, essa CPI fez, como vereadora municipal, passa todos os processos legislatórios. Durante todo o andamento dessa CPI, podemos identificar ilícitos nas atitudes, não só das empresas, mas também com o agente público, a época, marca o ministro, o governador, o parque, que na oportunidade em seu exercício, como engenheiro, como engenheiro na prefeitura, atestou diversas regições não executadas. E aqui eu trago para vocês, munícipes dessa cidade, alguns exemplos. Um deles é o laborumismo, que o engenheiro atestou, pediu para que fosse pago, falando que estava exercitado pelo serviço de calçado. Calçado, a gente consegue ver, mentiramente, não sabe o que está? Então, até que a prefeitura recentemente fez um novo processo legislatório, onde, de recursos próprios, teve que desenvolver mais de 100 mil reais. Por que o engenheiro atestou, mentiu no seu atesto, com a medição necessária, tá? Esse é um exemplo, mítido e claro, para que pessoas que não tenham conhecimento técnico, tenham uma noção de como as coisas foram feitas de forma extremamente severada. Eu gostaria de salientar também, que o dolo na atuação de marcas, ele é claro, extremamente claro. Quando o mesmo, recorrentemente, praticava a mesma ação, que era dessa vez, mas que não estava exercitada. Fazendo com que empresas recebessem indevidamente o serviço. Então, tudo que está aqui, faz a demonstração de que o agente praticou ato de improbidade administrativa, com base em todos os requisitos que a lei de improbidade, ela requer, para que seja fixada a improbidade administrativa. Eu gostaria de abrir um abraço do debate para que, se os vereadores tenham alguma dúvida do relatório, que façam perguntas, e há uns que não concordem com o relatório, que explanem o que não concorda o vereador do meu. Eu acho que seria muito interessante a gente debater aqui, e possa, excelência, demonstrar o que o senhor não concorda nesse relatório. Ok, vou fazer dois abertos, só. Quando você vai comprar alguma coisa, ou você não tem dinheiro, você não tem, você vai perder esse dinheiro de alguém. Quem é o responsável? É você que está comprando, ou quem você está mandando a fazer, a pagar? Porque, se você, a princípio do diabo, como você está falando, é um direito meu, de votar, se você for o outro, é um direito meu. Agora sim, só uma coisa. Quem é o gestor que tem para? Tem uma condição também, uma pessoa sozinha para quem? Uma pessoa sozinha para, tem mais outras pessoas. Por que não ouviu essas outras pessoas? Esse é o meu entendimento. Porque assim, é fácil você colocar tudo numa pessoa só. Mas a gente sabemos que tem mais pessoas, que tem mais pessoas, que poderia ser ouvida, trazer o estraicimento à sociedade, e a sociedade também quer esclenar, porque assim, é fácil. Era engenheiro, depois não era mais engenheiro. Teve outro engenheiro também participando também, e tem praticamente 700 mil reais, e não foi ele que fez. E assim, quem responde, quem é a última candidata, o gestor, o gestor, o secretário, então esse é o meu entendimento. Então cada um tem o seu, então eu respeito o seu, você respeita o meu. Só que, V. Exª, baseado em dados, o senhor consegue argumentar com o seu que moda a questão, que não faz. Assim, como o senhor disse que eu votei contrário no relatório da TV, V. Exª, que vocês conseguiram responder ao seu pergunteiro. É assim, estou muito perguntei. Só que a gente tem, e traz aqui os milenários, analogias, sobre quem diz, sei o que lá, é assim. Eu não vou perder, são os agentes políticos, que as pessoas voltaram a tocar no nosso trabalho, aqui estão as provas, o senhor não está indo sair contra a TV, o senhor está indo contra a população, que pagou, para que as empresas concluíssem o trabalho, e não concluíram. O senhor disse que está indo contra o relatório, infelizmente, eu digo aqui que eu acredito que o interesse de V. Exª, não seja o interesse da população. Mas, senhora, a gente não entendei, só que faltou, o que que faltou? Faltou mais detalhes, faltou mais pessoas. E, senhor, vocês podem questionar, é um direito de vocês, é um direito meu que está estudando também, que eu não concordo. Quando a gente não concorda, você tem que debater, é um direito de vocês também. Agora, vocês concordam? Sempre tem alguém que manda mais do que alguém, correto? É fácil, gente. Não tem você questionar, porque é assim, se não tiver uma pessoa que manda você pagar, que manda você testar, e teve mais gente também, a gente tem que ser, sério nessa parte. Por isso que eu falei, está muito bem feito, mas faltou mais elementos, é um direito mesmo. E eu estou levando isso. Então, o senhor está falando que, por qual que é o direito? Todas as provas que estão aqui, elas não serão enviadas para a órgão competente, para justamente investigar aprofundadamente, e entregar o caso da política, que viu em criminal, mas é o tipo? Vereador, automaticamente, qualquer pessoa pode encaminhar, você pode encaminhar. Vereador, vereador, você está... Se é aprofundado, pelo cenário, encaminhado pelo presidente dessa casa, ele tem um outro peso. Ó, você tem o seu entendimento, que eu tenho mesmo. Não, eu estou dizendo o quê? Então, qualquer ministro de minha só, pode entender. O entendimento, o que eu acho, é o nosso eleitor. Agora, é... O que é o seu médico? Antigamente, tudo que qualquer funcionário, seja ele, o prefeito não poderia sozinho. Por isso que a lei teve mudança. Foi ter mudança na lei. Porque o prefeito respondeu para algo que a gente sabia o que estava acontecendo. E era um funcionário que a gente tinha testado. Porque na verdade, a gente só sabe que as coisas funcionaram certos. Aí chega a lei, faz uma palavra que a gente não sabia. E fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, a lei vem, 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 vem. Por isso que a lei é testado. Quem quer assinar? O GE é o Passos, o prefeito. Ele não quer assinar. Se o GE não assinar no liberal dela, não acontece. E se ele não assinar no final dela, ele fica cumprindo toda a planilha, também não apaga. O prefeito vai assinar? Só para assinar o de quem? O GE. Por isso que nós, dessa CP, contratou um perigo. Não tem um perigo. Você vai fazer o que? Se ele não me relatou de princípio, muito obrigado. Mas nós contratamos um perigo. Cara, se a gente não vir aqui um monte de gente especulado. como eu faltei que estou fazendo o CPI um ano, dois anos, porque tem um monte de cheque, mas não, para fazer. Eu quero saber, eu quero ver, como permite um perito pedir o documento para se fornecer o documento. Foi fornecer o documento, perturbamos a cara, a gente, para se fornecer o documento. Nós paramos só para o nosso específico que funcionava com essa situação do CPI. Então, obrigado. Obrigado. O gestor público, ele é feramente administrativo, ele é ator. Quando o engenheiro faz a decisão, aí sim, é um ato técnico. O prefeito atua na esfera administrativa, que é a responsabilidade dele, mas o engenheiro é na qualidade técnica, por isso que tem um atestado de responsabilidade técnica, que é a RGP, o engenheiro, a gente. Então, querer colocar a responsabilidade das atribuições, validações de pagamento no gestor municipal, isso daí é extremamente errado. Errado e está comprovado. E prova o desconhecimento de votos excelentes das legislações que estão aqui colocadas neste relatório. Não é indignante, eu não é vereador. Ver vereadores contra o interesse da população. Vem vereadores que não têm a feriedade nisso daqui. Vem vereadores que concordam, que hoje, que não farão a contrária, e estão concordando com a atuação do agente público, a época que atestou o mesmo e o mesmo, que não foram realizadas, e estão concordando com empresas que receberam recursos, que não deveriam receber. Estão concordando com tirar dinheiro dos cofres públicos. Quem está? A loucura, pai. Estão vereadores que eu quero dizer. E fiquem bem claros para a população de mirada na UF, bem claros. Gravem os homens, gravem os outros, porque, infelizmente, não estão do lado da população. Estão contra. Contra. E eu faço questão de falar isso aqui abertamente. É um discado, é uma vergonha do vereador votar contra um relatório, votar favorável a empresa, e pessoas que roubaram o município. Muito bem. Bom, vou concluir. Aqui é a minha fala, né? Para mim, e acredito que para toda a população, está bem claro. Os agentes públicos, o agente público, o agente público responsável por todo o desgaste, prejuízo, para a população de Gratula do Oeste, as empresas que foram beneficiadas e receberam dinheiro irregularmente. É difícil manter a calma no momento em que eu vejo parlamentares que deveriam estar do lado do interesse da população e se não for. Por isso que é difícil, às vezes, manter a calma. Porque está brincando em plenário. Assim como, cada um tem que respeitar o voto, mas cada um, a gente, né? Respeito, mas eu não posso e não vejo deixar de expressar a minha indignação por isso, referente a Deus. Leandro, tem ideia do que é o Gabriel? Ele adora a vitória. Quando você está falando que você está contra, está contra a nossa população, você está enganado. Eu estou a favor da nossa população. Eu vou ser contra. Tá bom, minha amiga? Eu sou contra. Eu sou contra. Eu só quero assim que você me respeita a minha opinião. Eu respeito o nosso cenário, mas esse é o momento em que a gente tem que se discutir para chegar no bom senso, exatamente no bom senso. A nossa população espera isso. E é nosso papel, os legisladores, trazer essa segurança para a população. Precisamos aqui, num debate aberto, para que cada um explore a sua opinião. o nosso padrão vai voltar conforme a gente acredita. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez diante do relatório final, né? O relatório foi de forma muito séria, vou ficar preparado. Eu, assim como o presidente, diretamente com a vereadora do LIDEN, fomos os autores para a abertura da instalação em 10% de CPI. Inclusive, na época, algumas pessoas ficaram sem entender, algumas pessoas ficaram indignadas, com tal situação, mas hoje, eu tenho a grande sensação do cabalho do pedido. Eu tenho a plena sensação de que nós estávamos certo de ter feito isso. E é porque o munícipe, a população, como foi falado aqui, estava sendo penalizada, estava sendo verificada. Obras de uma qualidade, tempo, não se fazia um tempo hábito, e aí foi juntando tudo isso, e nós chegamos à conclusão de que era necessário, era necessário instaurar uma comissão para curar tudo o que estava acontecendo, que a população estava cansada. Nesse momento, teve um pequeno tumulto, foi parar por cinco minutos, o presidente pediu a presença da Polícia Militar para continuar os trabalhos. No canto, você vê ali a dona Idene, a vereadora neta conversando. No decorrer desta matéria, elas vão embora após a votação. Não se respeitam o goleiro e os demais vereadores que ficaram ali para o debate final. que todas as irregularidades identificadas no relatório sejam devidamente apuradas e que os responsáveis sejam punidos na forma da lei. Da lei. Então é isso. Mais uma vez, consciência tranquila, tranquila, né? Graças a Deus. Voltando em cima do relatório, o relatório já disse aqui, é muito bem embasado, entendeu? E também estamos embasados em jurídica a gente. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigado, presidente. Não serei favorável, senão, obrigado. Obrigado. Presidente, eu vou me conviver em todos, senão, eu vou me conviver a presença de todos. Presidente, quero aqui para terminar a falar do vereador Helmo, mas aqui eu quero ressaltar como é nítido o interesse pessoal, como é nítido a parcialidade de alguns vereadores nessa casa e aqui eu sinto o vereador, o vereador da sua planeta que nessa noite declararam o seu voto contrário a um parecer que investigou irregularidades, que conseguiu provar irregularidades. Mas na semana passada aqui eu quero deixar bem claro o vereador da Erso que ele fez igual a experiência sobre a minha casa e a minha casa mas eu estou exercendo o meu papel com o legislador. Na semana passada foi votado um pedido da abertura de comissão processante para investigar o mato de improbidade administrativo praticado pelo vereador Laércio. O vereador da ocasião, o vereador do meu, foi contrário ao pedido de abertura de comissão processante mesmo o relatório da doutora sendo favorável. O vereador da Anameta também foi contrário a este pedido. Então isso aqui demonstra tintinamente que os vereadores não estão votando no interesse da população. Eles estão aqui priorizando e trizando e colocando acima do interesse da população seus interesses próprios e também a amizade aqui deles. Então nós temos que ver muito bem quem são os nossos representantes. Quem te representa nessa casa é quem vota de acordo com seus interesses próprios para aquele que se invala as leis ou aquele que se investiga aquele que se avisa. Vejam bem os seus representantes e a parcialidade deles na atuação legítima do seu contato. Escrevo mais uma vez é uma vergonha. Quero aqui perguntar para o vereador na outra gestão qual empresa que deu prejuízo para o domicílio? É a outra legislatura? Não, por isso é que ela não está pagando. E o charme é uma. Você fala de CPI ou a regra não se fez? Não, dá uma outra gestão. Qual foi a empresa que deu prejuízo ao domicílio? Eu sei lá. Não, você não falou que eu não queria. Mas tem outra gestão. Eu também quero que a gente já desclamada o meu voto. Mas eu tenho que nesse momento fazer um confinamento. Sempre respeitar a necessidade da condição. Porque foi a condição que investigou, foi a condição que ouviu as testemunhas, foi a condição que analisou o domicílio. eu tenho que estar em votação. presidente, eu vou sair só de estar numa parede e eu vou me acelerar o meu voto. o relatório está rejeitado. Ele está aprovado por exemplo do barco em dois terços, ou seja, seis vereadores, só cinco rodadas de vereadores do título e o irmão do contrário está em prova. Hoje fica registrado o descaso e desinteresse de alguns vereadores pela supremacia e interesse público. Supremacia do cidadão, supremacia daqueles que esperam a atuação dos vereadores. estou indignada e envergonhada de ocupar aqui a cadeira ao lado de alguns que sequer conseguem justificar o seu voto contrário a este relatório. Tem certeza se perguntarem assim como eu perguntei não vão saber responder porque não tem. É por bom o senhor Néstor disse aqui e ele não pode mais testar mas eu posso. Quando eu ir embora? Quando eu ir embora? Porque eu tenho certeza que não conseguiriam debater se o tema livre comigo porque não tem argumento não tem justificativo. Então aqui eu eu queria registrar que o vereador do meu vereadora Dona Iberi vereadora Dona Neta votaram o contrário ao lado de não da propriedade então não 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 mas poderia votar favorável e concordar aí com as provas concordar com a remessa destes autos autórgãos de controle externo Então população de Miratolete fique claro alguns vereadores tiveram interesse em explicar para a população do porquê e os culpados por todos esses transtornos que tivemos nas obras públicas nós vamos cobrar para que tomássemos providências tomamos as providências só que infelizmente vereadores baseados em interesses próprios amizade com o engenheiro amizade com o empreiteiro não foram capazes de estar ao lado da população então eu quero explanar para que todos tenham ciência para que todos tenham conhecimento desse descaso e dessa vergonha que foi esta votação muito triste dessa notícia só que a própria velhada dona inglese ficou nessa situação na época que conseguiu ficar de fora escondido ficou tranquilo não pode poder de nada escondeu o filho era funcionário de reis e tal e dona inglese até hoje não conseguiu dizer vou ter que falar que acabou até hoje ela não conseguiu votar ela não conseguiu votar até hoje ela não conseguiu votar voto dela nessa casa de reis tem que ser orientado para alguém ah seu marido vai votar seu filho vai votar seu filho vai votar cara se eu vou fazer o voto do meu pai o pessoal do margarito eu não ia receber presidiu de um dia para dar essa eu não ia ter eu me rir para tomar atenção e aí eu tenho que ser para melhor que possível e ser para todos não vou ter vontade de uma só pessoa o que faz é o que eu me referi eu tenho uma pessoa bacana mas infelizmente ficou escondido o tempo todo atrás de crescer né né então eu queria falar isso é muito a gente tá aqui sempre numa harmonia nessa casa primeiro história de entender que o mundo tem mais saudável meu filho meu filho meu filho eu tenho que ser honesta eu tenho que ser correto eu tenho que ser chuta meu filho eu tenho que ser chuta eu tenho que ser eu não tô ruim porque ele tá aqui pra ouvir quando ele pode se eu simplesmente as pessoas tivessem assumido eu tô eliminado tanto quanto a vitória porque é que ele fez de palhaço desculpa eu não sei de botar assim vou tirar os senhores e depois botar assim né os três que citou que ficou acerta aí mas eu também me fez de palhaço me fez de palhaço me fez de palhaço desculpa minha expressão essa aqui vem esse aí esse aí e esse grandão me fez um monte de dia sentar aqui nesse pessoal fazer o perito a gastar de ver nessa casa de jeito pode colocar eu compro barato ó pessoal é dinheiro de você ligado nas lojas da rede de aula pra fazer esse aqui ó tem mais só mais grande só 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 dá um exemplo obrigado aí vitória cara depois a pessoa que indicou a CPI sempre comprou o retórico e não deu explicação nenhuma porra porque não sei quem está na verdade quando deixou a a comissão dela o mandato é de quem portanto se for pra mim alguém mandato de dessa casa de ver eu não me cada feira não vai é é minha eliminação não desculpe o de uma palavra eu quero buscar uma imagem eu respeito da aula para vocês